Cacacuia da Baixada, manda pro cemitério Cacuia da Baixada, manda pro cemitério Você ia para a cadeia, agora vai para o cemitério Não tem escolha, suja, tá morto Cacacuia da Baixada, manda pro cemitério Cacuia da Baixada, manda pro cemitério Não, não tem escolha, suja, tá morto Cacacuia da Baixada, manda pro cemitério Cacuia da Baixada, manda pro cemitério Não, não tem escolha, suja, tá morto Cacacuia da Baixada, manda pro cemitério Cacacuia da Baixada, manda pro cemitério Cacuia da Baixada, manda pro cemitério Não, não tem escolha, suja, tá morto Cacacuia da Baixada, manda pro cemitério Cacuia da Baixada, manda pro cemitério Não, não tem escolha, suja, tá morto Cacacuia da Baixada, manda pro cemitério Você ia para a cadeia, agora vai para o cemitério